Quem Te Batizou Dormideira nos arreios Dessas que fazem ponteios Com unhas de japeganga Dessas que fazem ponteios Com unhas de japeganga Ou quem sabe algum sorção De topete colorado Num prelúdio abarbarado Das canas do taquarau Talvez, quem sabe um bagual Corcoviendo num repeixo Floreando as cordas do queixo Nas pontas do pastição Brasileira, casteliana Milonga, ronco de mate Tu nasceste do embate Da velha saga panteana Espanhola, lusitana Entre patriadas e domas Sem divisas, sem diplomas Pulsando o mesmo dialeto Porque o vento analfabeto Fala em todos idiomas Quem sabe tal vez a lança Riscando a primeira linha Quando a taga sem painha Cadenciava uma romança Ou talvez a vaca mança Dentro da várzea perdida Na ternura enrouquecida Feita de extinto e lamento Anunciando o nascimento Da cria resselambida Por isso em qualquer fronteira No esboço da lonjura És a mais linda mistura Da nobre estirpe campeira Fidalga e aventureira Com geografia na cara Passaporte da pejara No caminho dos andejos Reculutando os solfejos Que uma linha não separa Alma de pampa e semente Que nasceu nos dois costados Herança dos mal-domados Que formaram nossa gente O passado e o presente E o futuro de mencionar Nas primas e nas bordonas Do garrão do continente Nas primas e nas bordonas Do garrão do continente